Agosto dourado, a cor dourada foi tida para essa campanha, porque o leite materno é considerado padrão ouro de alimentação, principalmente nos primeiros seis meses de vida para um bebê. Então, agosto foi escolhido como mês para a gente conscientizar, realizar informações a respeito da importância do aleitamento materno, tanto para a mãe quanto para o bebê, porque muitas mulheres não sabem os benefícios que tem do aleitamento para ela. Elas imaginam que seja só para o bebê, então é um ato de amor, que mesmo que às vezes doa, que muitas vezes elas têm fissura, têm mastite, mas a amamentação é uma proteção para o bebê quanto para a mãe. Ninguém tem um manual de como ser mãe, apesar de hoje a gente ter tantas informações de qualidade, orientação, a mídia, fornecendo informações de qualidade para as mães, o lidar, o dia a dia e a realidade é um pouco diferente da teoria. Então, a gente vê que em geral as mulheres, elas voltam porque elas estão exaustas mesmo, cansadas, nem todas as mulheres têm ajuda em casa, não tem ninguém para fazer o cuidado da casa, enquanto ela tem que cuidar do bebê. Além disso, eu não digo só trabalho de casa, nada disso não. Eu digo o suporte emocional de cuidar mesmo. Às vezes você está exausta, cansada, precisa dormir, mas você não tem ninguém para revezar, porque às vezes o marido trabalha à noite, ou ele não consegue ficar acordado porque no outro dia tem que trabalhar. Então, assim, ter uma rede de apoio, uma rede de suporte é essencial. Em geral, durante o pré-natal, eu já começo a conversar com as pacientes, já sondar qual que é a rede de apoio que elas têm, porque eu acho que nós mulheres temos algo muito de, assim, ser multitarefas, né? Eu tenho que dar conta de tudo. E às vezes quando vem a maternidade, é muito difícil a gente admitir que a gente precisa de ajuda. Mas isso não quer dizer que a gente é falha. Nós somos humanos como qualquer outro, então é impossível você achar que a mulher vai conseguir todas as tarefas e vai ficar linda, maravilhosa. Tanto é que a maior parte das mães falam, olha, eu estou me sentindo feia, eu não consigo lavar o cabelo. Hoje, entrar para o banheiro e lavar o cabelo é um luxo e é a realidade. Por isso que tem sim que ter essa rede de apoio, olhar para a mulher, dizer para a mulher, vamos tentar? Você está sentindo dor? O que está acontecendo? Às vezes ela não está com dor, às vezes ela está exausta, às vezes ela precisa de alguém que cuide duas horas do bebê para ela dormir duas horas sequenciais. E às vezes quem está vendo a matéria, a pessoa vai se identificar, porque ela está passando por isso. Então a gente precisa cuidar dessa mulher e mostrar e falar para ela, olha, a amamentação não é boa só para o seu perver, também é boa para você. Além do vínculo que você vai estabelecer, diminui-se o risco de câncer de mama, de ovário para as mulheres que amamentam, mostrar para essa mulher que ela tem ajuda. Ah, eu não tenho suporte em casa. Mas espera aí, na maternidade tem um lactário, vamos tentar ir lá, vamos tentar ter orientação, às vezes a apega que não está adequada. E convocar a família mesmo, é um momento que eu sempre digo, às vezes a gente tem uma série de visitas, as visitas para adaptar, para dizer que está errado, mas a gente não tem a visita para de repente, ao invés de levar um presente, às vezes chegar e falar, ó, vai dormir e eu fico duas horas com esse bebê para você descansar. Então rede de apoio a gente vê que é fundamental. Inclusive, os estudos mostram que quando essa mulher tem rede de apoio, a chance dela amamentar por mais tempo é muito maior do que as mulheres que não têm rede de apoio.